Aproveitando aqui a participação nesse programa, a gente tem também considerações do Mr. P. Opa! Que vira e mexe, ele dá as caras aqui no Caxa Preta como um colaborador flutuante. Nós não escutamos nunca os áudios do Mr. P antes pra ouvir direto. Então o Mr. P é coisa boa. É, o Mr. P é uma reflexão válida. Opa! E com este som de mar ao fundo, eu preciso mandar um áudio para os amigos e compartilhar o que vivenciei agora, pouco, no amanhecer de uma rádio FM. Aquela intervenção onde o repórter está na estação móvel, na maioria das vezes, num cliente, num estabelecimento. Na Paraty. Eis que então, prevenciam a seguinte experiência. Este repórter, esta emissora, está numa loja de pneus. E o nome dessa loja de pneus é o nome do proprietário agregado à palavra pneus. Então vamos criar o nome do proprietário aqui pra ser fictício. Marquinhos. E eu vou simular aqui o que acabei de escutar no rádio. O Marquinhos dando entrevista pro repórter, o repórter muito empolgado, querendo valorizar o estabelecimento. Entrou no mar e foi assim que tudo aconteceu. Olá, bom dia pra você que está aí ligadinho da nossa estação. Estamos aí pra toda a região, aí trazendo ofertas, trazendo o que tem de melhor aqui pra você. Fique ligado, hoje eu estou no Marquinhos Pneus, esta loja extraordinária, fantástica, você tem que conhecer a Marquinhos Pneus. E eu estou do lado do homem, o homem está aqui, é ele, o Marquinhos. O Marquinhos vai conversar com a gente. Então vamos lá. E aí Marquinhos, Marquinhos Pneus, qual a grande oferta do dia hoje aqui na Marquinhos Pneus? Marquinhos, fala pra gente. E o Marquinhos respondeu, Pneus. É isso meus amigos, saudações. Aí está. Pneus. Pneus. Isso é um troço que tu chegou a fazer isso, quando tu começou, assim, geralmente é um troço que o cara fala. Unidade móvel. Unidade móvel, né? Móvel eu nunca fiz. Você não sabia dirigir, não tinha carteira? Eu dei perda total numa, né? Numa Sportage da Kia. Cara, mas assim, deixa eu pegar uma outra coisa nisso aí, né? É absolutamente incrível a capacidade de comunicação do senhor Everton Cunha, né? Ele é fudido. O jeito que ele contou a história, né? Preparou, mudou o nome do cara, não sei o que, desenhou, tu não consegue desligar até acabar o que ele colocou. É o monstro da comunicação. E está passando por uma barra aí, né? HIV. Força, Pi. Tamo junto. Oof. Eee... 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 Eeeee... Eee...